Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade. Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos. Você vai poder participar de boa aí, com grandes chances de você conseguir ganhar o Gift Card. Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card. Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card. Pode participar nos 12 jogos. Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo. Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo. Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Paz Game, que tá aí na descrição. E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10, você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera. Galera, é o seguinte. Olha aí o mini trailer que a Kefi colocou. Muito top mesmo, cara. O cachorro tá muito real, muito real. Então pode ter certeza que isso daí vai vir em breve, tá galera? Eu curti demais aqui, tô vendo aqui pelo Twitter dele. O latido do cachorro. Cara, tá sensacional, tá espetacular, cara. Olha isso. Tem até um filhote, cara. Quem sabe aí galera, nós vamos evoluir esse cachorrinho aí e deixar um cachorro top, tá galera? Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos partir pro nosso vídeo lá, tá? Então galera, eu achei top demais, tá galera? Aquela parada daquele comercial ali. Foi o melhor pra mim que a Kefi lançou até hoje, tá? Então nós estamos aqui com o evento aqui, tá? De campo de fogos. Mas nós vamos pegar essa caixa aqui de ajuda aqui primeiro, beleza? Eu achei muito da hora, cara. O cachorro aí. Então a Kefi vai implementar rapidamente. Acredito eu que bem provável que o cachorro ali deve vir filhote e você deve ter que ir alimentando ele e ele vai crescendo e subindo de nível. Acredito eu que possa ser isso, tá galera? Vamos abrir logo aqui esse cachote aqui que é de boa. Deixa o comentário que vocês acham aí sobre esse cachorro aí e vamos que vamos, tá galera? Cachorro bonito, cara. Porra, topzera mesmo, beleza? Então vamos lá, vamos lá. Bugou. Bugou a parada ali, ó. Vamos pegar logo essas paradas ali. Beleza, show. Já vamos meter o pé logo aqui pro evento, galera. Pro evento logo. Entendeu? Porra, não entendi porque que a Kefi não bota logo a parada pra aparecer, entendeu? Depois de 20 minutos que apareceu pra mim o evento aqui, tá galera? Eu não sei o tempo que levou pra vocês aí, mas pra mim demorou bastante aqui pra aparecer aqui o evento, tá galera? Então vamos lá, vamos colocar e entrar aqui. A gente precisa daqueles peixes ali pra poder completar a nossa missão ali. Vamos que vamos, tá galera? Vamos lá, vamos lá. Olha isso. Tem uma fogueirinha aqui. Vamos ver que tem essa malinha aqui, né galera? Pode ser que tenha alguma coisa de bom aqui pra gente, né? Na mala aqui tem as tochas aqui, cara. Tem umas tochas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos botar a tocha aqui, ó. Vamos botar essa parada aqui. Isso aí, isso aí. Beleza. Que parece que a gente vai ter que acender ali, ó galera, ó. Vamos ter que acender ali, ó. Vamos chamar eles ali de boa ali, ó. Quer ver? Vamos chamar todos ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Show, show. Vamos ver se explode todo mundo ali, ó. Explodiu geral? Hehehehe. Explodiu geral, galera. Se o varão é mal. Na primeira que a gente tentou aí, já explodiu geral, tá galera? Então vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos comer a paradinha aqui, tá? Pra gente poder ficar legal. Porque nós... Ó. Beliza. Show de bola. Então vamos logo lá. Vamos logo lá. Tem um cachote aqui. Primeiro a gente mata todos eles, né? E vamos ver o que a gente consegue aqui fazer aqui, ó. Ah, que tem. Tem aqui, hein galera. Tem aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trazer todo mundo pra cá. Show. Vamos trazer todo mundo pra cá. Igual aquele evento lá. Beleza. Ih, galera. Ih, após. Os caras tão vindo aqui pra... Pra bater na gente ali, ó. E não deu certo, galera. Só... Só explodiu um candango aqui. Então o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente tá com... Com um porretão aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trocar aqui pra ele aqui. Beleza. E vamos lá. Vamos pegar logo aqueles candangos lá, galera. Que é só esse aqui que foi torrado. Beleza, galera. Vamos lá. Tira quatro de vida a nossa só. Esse congelado aqui tá muito fraquinho, galera. Tá muito fraquinho. Show. Sapeca eles aí, ó. Boa, boa. Sapeca esse outro aí, ó. Beleza. Vamos trocar aqui a tocha. E vamos ver, hein. Vamos ver se a gente consegue fazer uma paradinha maneira aqui, ó. Com eles aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Ih, rapaz. Vamos morrer aqui? Explode aí, filhão. Cadê a paradinha pra explodir? Ih, rapaz. Eles tão vindo com tudo aqui, hein, galera. Agora vai explodir eles. Ih, explodiu só um, galera. Explodiu. O gordão aí ficou... Explodiu os outros lá também, tá, galera. Beleza. Acabou. Vamos comer a paradinha aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos comer aqui. Que fica full, né, galera. A gente não pode dar mole aqui, né. Vamos botar a tochinha aqui. E vamos lá. Não tô conseguindo... Fazer a parada legal, não, tá, galera. Não tô conseguindo fazer a parada legal, não. Mas tá maneiro. Acho que falta mais alguns aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tem esse fogo daqui. Ali tem um escandango ali. Beleza. Show. Vamos atrair todo mundo. Vamos atrair todo mundo aqui, ó. Ih, só tem dois, galera. Só tem dois aqui, ó. Beleza. Show. Isso. Explode eles aí. Moleque. Tubarão é mal mesmo. Vamos pegar essas frutinhas aqui, né, galera. Vamos abrir esse caixote aqui. Vamos ver o que tem aqui de bom pra gente aqui, tá, galera. Já tá abrindo aí, ó. Ih, moleque. Já veio aqui as paradas aqui, tá, galera. Vamos comer essa parada aqui. Beleza. Show. Vamos jogar isso aqui pra lá. Vamos jogar esse... Por enquanto, vamos pegar essas paradas aqui que é mais importante, né. Cadê? Pega isso aí. Beleza. O pano... Vamos ver. Joga aqui no lugar dessa parada aqui. O pano... O pano a gente joga aqui, tá, galera. O pano a gente precisa do pano. Beleza. Vamos pegando tudo que tem direito aqui. Porque... Como a gente é... É novo aqui. Ó, galera. Eu não curti muito o evento, tá. Vou ser bem sincero pra vocês. Mas... Você que é nível baixo consegue fazer de boa, tá. Muito fácil mesmo. Olha quanto pano a gente tá pegando aqui. Vamos ver esse cachote aqui que tem pra gente aqui, tá. É... Pelo que eu vi aqui, é tudo igual. Tudo mesmo padrão. Não tem nada que muda aqui. Vamos usar aqui. Beleza. Show. A gente tá com a tocha ali. Vamos com a tocha ali. Vamos colocar essa comida aqui. Já utilizamos todas as tochas ali. Um padrão. Mesmo esquema aí. Tá zoado, galera. Tá zoado. Da Kephi. Eu não sei o que tá acontecendo, tá. Sinceramente, eu não sei o que a Kephi quer fazer com o jogo. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vamos reclamar não, porque... Aqui eu já peguei dele. Já peguei. Porque tá fácil. Vamos pegar essa fruta aqui, galera. A inventária tá lotada. Tá fácil de você conseguir alguma coisa aqui, beleza? Vamos lá. Pano. Corda não. E vamos abrir esse último cachote aqui. Vamos lá no... É só dois cachotes só, galera? Não eram três? Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Eu tô com dois peixes só, cara. Eram três cachotes, ó. Um. Tá aberto aqui, beleza. Show. Cadê o outro cachote? Só falta agora pra mim vir dois cachotes só. Porra. Aí eu vou ficar putaço, mano. Tem um cachote aqui. Dois. Ih, garoto. É, galera. Pra mim veio... Veio somente... Dois cachotes. Será que eu... Ah, tem um aqui, porra. Tubarão tá doidão, mano. Olha isso aí, garoto. Isso aí, isso aí, pô. Isso aí. Vamos agora levar lá pro... Pro mindingão lá. O... Cara que tá com frio lá. O idoso, né, galera? Mindigo não. O idoso, né? Tua, porra. Não vai avacalhar o coroa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos direto aqui. Cadê? Vamos direto aqui. Tomara que a energia vai dar de boa. Pensei que não ia dar, né? Eu ia ficar preocupado ali. Vamos ver aqui. Aqui a gente já tem as caixinhas grátis aqui pra poder pegar aqui. Vamos colocar aqui o entrar aqui. Vamos lá. Vamos com tudo. Porque a gente já viu, né? Como é que vai ser aqui, ó. Chegamos aqui, ó. Beleza. Ah... Tem que pendurar as paradas aqui. É esse mesmo? Deixa eu ir no velho lá primeiro, lá, pra poder ver lá. Qual é? Ah, acho que é esse mesmo. Tem a parada aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Que a gente colocar aqui. Ah, tem que colocar... É, estranho. Tem que colocar ali as paradas ali. Uau, uau, ali, ó. Não dá pra matar uau, uau. Também não dá pra matar aqui. Vamos ver aqui, ó, galera. Vamos ver o gigantão que apareceu. Não apareceu porque eu acendi todas as fogueiras, tá? Ele mexe o pé com medo. Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos pendurar aqui, né? Ah, a parada já fica mais bonitinha ali, né, galera? Já fica mais top. Ah, que beleza. Show. Aí sim, galera. Aí sim. Ó, estamos com o zero aqui. Agora eu pergunto um negócio pra vocês. Se eu voltar lá... Vamos voltar lá agora, galera. Vamos voltar lá. Já que eu saí, vamos voltar. Tomara que tenha energia suficiente. Se tiver, nós vamos voltar lá pra ver. Teria o 17 de energia. Aqui tem quanto de energia? 19, tá, galera? 19 de energia aqui. É 25. Ah, não vai 25, não. Vamos colocar aqui um andar aqui. Enquanto tá andando aí. Beleza? Eu vou fazer um corte no vídeo aí. Quando tiver 17 de energia, eu volto. Beleza, galera? Vamos botar um acelerar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá se a gente consegue já completar essa missão agora, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue completar essa missão agora. E vamos que vamos. Porque aqueles fogoszinhos ali, né, galera? Será? Vamos ver. Vamos esperar, não. Eu já fui lá. Opa, já estão aqui sapecando a gente aqui, galera? Vamos ver aqui, ó. Ah, galera. E agora? Tem que esperar. Como é que eu vou saber que essa porcaria aqui atualizou, galera? Tá vendo aí, ó? Não completou a missão. Estranho da porra, mano. Estranho mesmo. Beleza. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. O gordão aqui. Show. Porra, gastei. Só fez eu gastar energia, né, galera? Só fez eu gastar energia. Beleza. Se eu tivesse pelo menos uma paradinha aqui pra poder fazer uma machadinha aqui. Vamos ver que tem esse aqui, cara. Barra de ouro festiva. Quando colocada no lugar certo, traz sorte com dinheiro para o dano. Para o dono. Pode ser trocada por algo de valor. Será que essa parada aqui a gente vai conseguir trocar no vendedor, galera? Pode ser, hein? Esse peixe aqui a gente consome ele. Consome ele também. Mas tem que levar pro velho lá o peixe, né, galera? Então. O que a gente tem que fazer aqui? Vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, né? É. Não tem muito o que fazer aqui, não. Tá, galera? Não tem muito o que fazer aqui, não. O eventozinho fuleirinho. Fuleirinho mesmo o evento. Tá? Vamos deletar aqui. Beleza. Show. E vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue aqui do lado de fora aqui. Se tem alguma coisa diferente aqui pra gente aqui. Beleza. Se não, a gente vai pegar e vai encerrar nosso vídeo agora. Infelizmente. É essa parada aí, tá, galera? Vou botar aqui pra caminhar pra nossa caixanga aqui. É só... Deixa eu ver aqui. Depois de quanto tempo que a gente... Vamos botar um andar aqui. Ah, depois de 2 horas e 10 minutos a gente volta aqui, galera. É isso daí, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Fui! Eu... Eu... Eu...